A questão número 2 é uma questão clássica de geometria plana. Então, vamos lá, que é uma questão de quadriláteros que estava sumido esse assunto na prova faz um tempo que não aparecia, bota tempo nisso. E ele diz o seguinte, ó, as bases de um trapézio isóiclis medem 14 e 30 centímetros. Então, vamos lá. Se o trapézio, ele é isóiclis, então, se o trapézio, ele é isóiclis, significa que esse lado é igual a esse, tudo bem? E a base, uma tem 14 e a outra tem o quê? 30, respectivamente. A soma dos lados não paralelos é igual a 34. Quais são os lados não paralelos? São os lados que não são as bases. Então, é esse lado e esse lado. Pega a visão. Então, você vai ter que aqui vale x, aqui vale x. Ele está falando que a soma desses dois lados vale 34. Então, eu vou ter que 2x é igual a 34. O x só pode ser igual a 34 dividido por 2, o que vai me dar como resultado 17. Choleu bola? Ele quer a altura do trapézio. E aqui, pequeno gafanhoto, você tem uma jogada muito clássica para poder safar essa questão. Que é o quê? Como ele quer a altura, ele quer a altura. Eu vou traçar também aqui a altura. E eu vou montar um retângulo, onde aqui vale 14, aqui também vai valer o quê? 14. Aqui vale h, o oposto também vale h. Só que, olha só, pequeno gafanhoto, como esse trapézio é isoiseless, se todo esse pedaço vale 14 e esse pedaço aqui de baixo vai descer, porque eu estou fazendo um retângulo, também vale 14, tudo vale 30. Quanto que vai sobrar para fechar 30? Vão sobrar 16, beleza? Só que eu preciso pegar esse 16 e alocar em dois pedaços de mesma medida. Tá legal? Então, você vai ter aqui 8 e vai ter aqui 8. Pegou? Todo pedação é 30. Desse 14 e sobra 16 para dividir em duas partes iguais, porque esse trapézio é isósceles. Fica 8 e 8. Daí, pequeno gafanhoto, mesurado, hein? Nesse triângulo aqui, que é retângulo, você faz Pitágoras. O 17 ali, no caso, é a hipotenusa, a altura é um cateto e o outro, o 8, é outro cateto. Então, 17 ao quadrado é a mesma coisa que 17 vezes 17, que é 289. Então, você vai ficar com 289 é igual a h ao quadrado mais 64. Você vai passar o 64 para cá, subtraindo, e aqui vai ser igual a h ao quadrado. 289 menos 64 é igual a 225. Isso vai ser igual a h ao quadrado. E aí, para você fechar, já que o h está ao quadrado, você vai levar para o outro lado como se fosse uma raiz. Então, você vai ter que o h é raiz de 225. Quem é raiz de 225? É a mesma coisa que 15. E o h é o que nós estávamos procurando, pequeno gafanhoto. Então, deu 15, vai bater com a nossa gloriosa letra D de dado. Show do milhão?